Havia na minha aldeia Tinha trinta namorados Namorava a luxaria Tinha trinta namorados A segunda era o João A terceira era o Joaquim A segunda era o João A terceira era o Joaquim E a quarta, pois então Que lhava na moça a mim E a quarta, pois então Que lhava na moça a mim A quinta-feira depois Ia buscar o Zé Leite A quinta-feira depois Ia buscar o Zé Leite E despeixava mais dois Quando dava à meia-noite Despeixava mais dois Quando dava à meia-noite Sexta-feira já cansada Namorava a rasquinha Sexta-feira já cansada Namorava a rasquinha Era tanta a marmelada Que ela andava partidinha Era tanta a marmelada Que ela andava partidinha Logo que o sábado chegou Vinha-te a usar uma gala Logo que o sábado chegou Vinha-te a usar uma gala Mas ela não poupou Deixou-me a passar-se em sala Mas ela não poupou Deixou-me a passar-se em sala Ao domingo era o descanso Era o dia da sossega Ao domingo era o descanso Era o dia da sossega Vinha de lá outro danço Mas não levava colega Vinha de lá outro danço Mas não levava colega Certo dia, moça, então De tanto, tanto espregar Certo dia, moça, então De tanto, tanto espregar Ficou mesmo de balão Quase, quase a rebentar Ficou mesmo de balão Quase, quase a rebentar Prometeu ter juizinho Não fazer as negras tais Prometeu ter juizinho Não fazer as negras tais É que o bebê, coitadinho É filho de trinta pais É que o bebê, coitadinho É filho de trinta pais É filho de trinta pais Não fazer as negras tais É filho de trinta pais Obrigado.